Bom dia, o meu nome é José Matos e eu vou contar uma história. Era uma vez um menino desobediente pra caramba, teimoso. Quando alguém pedia pra ele fazer alguma coisa, ele não fazia. E se dissessem pra ele não fazer alguma coisa, aí é que ele fazia. Vou fazer, vou fazer mermo. Ele falava mermo com três R's. Perto da casa do menino tinha um campo que era chamado de o campo santo. Ninguém podia entrar lá. E os adultos diziam pro menino, não pode entrar no campo santo. E o menino pensava, como é que é? Não pode entrar no campo santo? Mas eu vou entrar, eu vou entrar mermo. Ele agora falou mermo com quatro R's. E ele foi lá. Chegou lá no campo santo, tinha um portãozão de ferro, todo enferrujado. Ele abriu o portão, entrou. Era um campo enorme. Não tinha ninguém, não tinha árvore nenhuma, não tinha nada. Ele sentiu uns arrepios no corpo, mas fingiu que não estava com medo. E foi andando, foi andando, foi andando. Quando ele chegou lá no final do campo santo, ele se abaixou e fez um cocôzão. E ele se levantou todo feliz da vida. Eu fiz cocô no campo santo. É nóis. Eu sou mais eu. E ele começou a voltar. Conforme ele veio voltando, ele ouviu umas vozes atrás dele. E as vozes cantavam assim. Oi cango, oi cango, oi timbure, tatê, tatê, camburambuxá. Oi cango, oi cango, oi timbure, tatê, tatê, camburambuxá. E o menino pensou assim. Ué, quem é que está cantando? Não tinha ninguém nesse campo? E ele começou a andar mais rápido. E as vozes cantaram mais rápido. Oi cango, oi cango, oi timbure, tatê, tatê, camburambuxá. Oi cango, oi cango, oi timbure, tatê, tatê, camburambuxá. O menino então saiu correndo. E as vozes cantaram mais rápido ainda. Oi cango, oi cango, oi timbure, tatê, tatê, camburambuxá. Oi cango, oi cango, oi timbure, tatê, tatê, camburambuxá. O menino então parou e olhou para trás. Quando ele olhou, ele viu que era o cocô que ele tinha feito que vinha pulando e cantando atrás dele. E o menino pensou, cocô não pula, cocô não canta, se eu sair daqui com esse cocô pulando e cantando atrás de mim, todo mundo vai saber que eu fiz cocô no Campo Santo, para de cantar cocô, mas o cocô não parava de cantar. Então ele pegou o cocô na mão, apertou assim, mas o cocô continuou cantando. Ele ficou desesperado, amassou o cocô, amassou, mas o cocô continuou cantando. Ele então jogou o cocô no chão e quando ele viu que o cocô tinha parado de cantar, graças a Deus! E saiu dali correndo e jurou que nunca mais voltava no Campo Santo.